Tô aqui no Insane com 200 dolinhos 200 dolinhos, como quem não quer nada E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Eu já vou entrar, velho Eu vou deixar 25 doll Até a hora que eu falar, pô, chega Vou fechar o olho e vou contar até 50 Ah, já foi Pera aí, eu vou naquela nossa estratégiazinha 2 e a gente vai no 3 Só lembrando, guys O link do Insane tá aí no comentário fixado Você clica no link do Insane Vem aqui em recarregar E utiliza o cupom promocional Saulo S-A-U-L-L-O No seu primeiro depósito Você vai ganhar 100% de bônus Usando o cupom Saulo Opa, a gente ganhou Aquela hora a gente ganhou Maravilha, a gente fez 25 virar 46 Ok, ok 3, a gente vai no 4 Então o cupom Saulo você ganha 100% de bônus No primeiro depósito E o cupom Saulo 30 Você ganha 30% de bônus em todos os seus depósitos Inclusive no primeiro Tá, vamos lá, guys A gente já perdeu grana pra caceta aqui, hein Vamos no 7 Deu 6, a gente vai no 7 Opa Aí, fizemos 25 dólar Virar 92 Para ou continua, chat? Para ou continua? Para, para, continua Tá, se der bom eu paro Ai, meu Deus Fui no 6 Meu Deus A gente só tá com 74 dólar agora Vou fazer um aprimoramento com 26% Vou ter que colocar mais grana, velho Eu devia ter parado naquela hora 50 dólar Eu vou de all-in, velho Eu vou de all-in All-inzada 50 para virar Eu tenho que fazer 200 dólares de volta, velho Vamos ver Maravilha 50 virou 60 60 pode virar 150 Se der bom agora, velho Ai, eu não quero nem ver Ai, foi o último a cair Ô, merda Peraí, eu vou colocar mais um dinheiro, velho Milkshakers Obrigado pelo sub Mano, eu vou ter que deixar 200 até 2x Para a gente recuperar os 200 que a gente perdeu Boa Recuperamos Recuperamos, recuperamos E ganhamos uma butterfly, hein Peraí, a gente vai transformar tudo isso aqui Em skin de 25 dólar Para a gente meter o louco mesmo Ó, 25 dólar 25 dólar Se eu tivesse deixado 200 dólares até 10x Teria dado bom Olha isso Caraca, velho Eu ia ter feito 2 mil dólares Mano, eu vou deixar 25 dólar até 7.77 Meu God, guys 25 dólares 25 dólares Virou 191 dólares Eu vou deixar 25 dólares até 50x Qual a chance disso dar certo? Negativa Mas vamos tentar, né, velho Vai que... Eu ia clicar no 20, velho Eu até levantei a mão para tirar no 20 Eu até levantei a mão para o caralho, velho Acabou de vir 12x 11x 38x 17x Agora vai crachar no 1 1 ponto alguma coisa Certeza Pô, se não... Se não crachar no 1 Seria o melhor site do universo, meu É, não crachou, não Guloso Fui guloso, velho Fui guloso Era para eu ter tirado antes Só que eu queria o 20 Eu queria o 20, entendeu? 4.37, velho Tá, estamos com 500 dólares, velho Mas está bem para caralho Mas está bem para caralho Vamos brincar um pouquinho aqui, ó 5x Pô, 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 pô Entrei no 6x Pode, ganhei 100 dólares, velho 100 dólares 100 dólares até 5x 100 dólares até 5x Ai, 2.26 Carambit Slaughter Carambit Slaughter Caralho, meu coração Teve um treco Vamos pegar essa Carambit Slaughter Vamos ficar tranquilo com ela, gás Opa, chegou, eu acho Chegou, 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 chegou Nova de fábrica Ai, papai Nova de fábrica Mano do céu Vai, o Steam não trola eu Eu sei que hoje é terça-feira Ó, o float dela é 0.04 Puta que... É Diamond, man É Diamond É Diamond essa porra No Playside, irmão Puta que pariu Estouramos, gás Guys Se liga na faquinha nova Ai, Salão O que é esse Diamond que você falou? Olha isso aqui, velho A faquinha Slaughter Normalmente vem dessa forma Só que ela tem um pattern raro Que é esse Diamante Tá vendo? Ela veio com um Diamante formado Tá vendo? Isso daqui é um Diamante 100% formado Tá vendo? Isso aqui é um Diamante 100% formado Olha a que a gente ganhou Tá muito próximo do Diamante 100% formado, irmão Tá muito próximo do 100% Cê é louco Estouramos no Norte Nível absurdo Velho, isso aqui tem um Overpay Do caçamba Eu não sei quanto de Overpay que tem Mas tem Overpay Especialistas Me digam aí nos comentários Quanto de Overpay temos Nessa faquinha Slaughter Com o Diamond nela Com o Diamante nela, velho Cê é louco, papito Chama que chama que chama Chama no Profit Meu Deus do céu Mano, agora eu até animei, velho Olha esse Diamantezinho nela, irmão E aí, Saulão Dô 5 mil agora Bora Cê é louco Eu vou ficar com essa faca um tempinho pelo menos, irmão Ela vale na Steam 5K, velho Ela vale na Steam 5K Mas esse Overpay Ela... Mano Eu chuto Eu chuto uns 10K Olha essa faca Eu chuto Um Overpay de duas vezes o valor Porque as Slaughter normalmente vem assim, tá ligado? Vem com esse pattern bonito, né? Mas isso aqui é uma peça única, eu diria Uma peça... Cê é louco Cê é louco Cê é louco Guys Isso aí O Insanezinho nos proporcionou Então se você quiser ganhar a sua Slaughter com o Diamante nela Já entra aí no Insane O link tá no comentário fixado Dá-lhe que dói, dá-lhe que dói Tamo junto Bom Profit pra todo mundo Eu vindo nessa Um beijão do solo pra todos vocês E fui! Tamo junto, men Um beijão do solo pra vocês